Música Estão no meu nome, eles vão me Estão a pensar em perder para vencer Dizem gols, estão a fazer mal Querem jogar para o cemitério E eu tenho que dar a comer Neste momento estou sim, tem Nos instrumentais eu ponho a voz Muito querem bem, eu prego Se você olha para mim, o mundo é seguro Estou na rua, tu sabes se estás também Então vejo-me bem, mas sou mal Estou no meu nome, o mundo não é perfeito Quero comer, já sou muito Estou muito tipo de funk, psicológico Piso na frente Com nossos cenotes, quero comer Vocês vão dar ou não Eu quero, quero Por aquilo que eu quero My life Os dias se levam Para problemas, eu Tive noção e cérebro Do meu tempo Quero meus falsos amigos Eles não Eles têm medo sim Se não tem medo, vem para mim Se não tem medo, vem para mim Eu julguei, bola, sim Mas vou arranjar um x Para pôr-nos um bem no fim Estou na street Traz um bom missão Estou nem, sinto na pele Neste momento Estou preocupado, escutado Preciso saber o que se passa Sinto, estou protamada com face Isso é uma ameaça Para amigos Eu vou matar Não deram respeito Tenho sim Preciso de mais Fido banho Entre tristeza Saio Faço o meu Nisso que eu compito O que faço? Falho este traço Luz a pele Essa libra Uniforme Sacerdade pode te tornar Orgnômico Eu tenho que ser eu Para continuar Resperto Respeito Resisto É tipo um vício Ei Eu quero, quero Por aquilo Que eu quero Lives Se levo Para problemas Eu Tô noção É sério Muito Meu tempo Quero Meu Faço Mix Eles não Ok Chama P É do sim Se não tem medo Vem pra mim Se não tem medo Vem pra mim Que é que sou o meio Não é street forever Tu sabes Eu vou continuar a ser O que sou Não pode ser o que tu és Eu tenho fé O que é que sou o Eu vou industries Transcrição e Legendas por Quintena Coelho